e estamos aqui próximo a medianeira vamos montar nosso acampamento o banho de hoje eu vou vender para amanhã porque 10 reais o banho então não vou pagar 10 reais já comprei um sabonete uma banho também na verdade eu comprei o sabonete não vou tomar banho mas faz parte serve para lavar louça também bom galera um pequeno imprevisto aconteceu chegamos ali na do ano com o paraguai chegamos ali na do ano e pediram será que vai 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 pediram febre amarela ea carteira de identidade porém fui olhar minha vacina da febre amarela tinha que ter renovado em 2019 acabei que me descuidando e não percebi então vou voltar para a cidade de posse ver se consigo fazer a vacina da febre amarela para daí voltar para cá tudo certinho e consegui entrar no paraguai então bora lá vão ter que passar a ponte da amizade de novo outro lado para cidade de posse para daí desenrolar essa história bora lá bora lá bora lá nesse corredor doido aqui das motos esse é o corredor para as motos e tá doido bicho que aqui é doideira e tá doido migão o janelinho não dá conta desse trânsito bom viemos aqui no vacine na clínica de vacina especializada estava em falta febre amarela vamos atrás de um postinho agora já estamos com o endereço aqui agora se deus quiser vai dar certo 5 e 20 da tarde saindo aqui então de posse iguaçu da clínica de vacinação vamos atrás de um postinho um posto de saúde enfim hospital vamos ver se lá conseguimos fazer Deus vai nos abençoar e vai dar tudo certo é só ter calma que tudo se resolve a pena que é bom pessoal vamos lá vou explicar para vocês um pouquinho do que aconteceu hoje pensa no dia corrido bagunçado aqui no final das contas tudo deu certo graças a nosso bom deus bom como eu comentei no vídeo no começo do vídeo foi minha primeira vez que eu atravessei uma fronteira de país primeira vez que eu dei entrada num país vizinho tudo para mim foi novo foi uma experiência nova mas graças a deus deu tudo certo foi incrível demais então vamos lá eu saí ali de senhor deus serqueira barracão entrei na argentina em bernarda de rigol o que foi preciso de documentos lá é apenas a identidade entrei apresentei identidade jogo rápido de cinco minutos estava liberado fui do outro lado da rua fazer a carta verde para pop também joguinho de 10 minutos tava tudo certo para entrar na argentina paguei 60 reais a carta verde para 30 dias que ela pode ser usada tanto na argentina como no paraguai no começo eu achei caro porque eu pensei que ia ser só para mim atravessar a argentina aí quando ela falou que poderia usar no paraguai também eu fiquei tranquilo demais então achei até que ficou barato esse valor bom atravessamos a argentina bem tranquilo combustível lá dentro paguei em torno de era 200 peso e se convertendo vai dar três reais alguma coisinha barato logo na fronteira já já tava barata né então aí entramos no brasil de novo aqui em foco do azul bem tranquilo processo aí o que acontece eu cheguei lá em foco fui direto lá na do ano com o paraguai para mim da entrada lá cheguei na do ano pediram apenas a identidade e a comprovando a vacina de febre amarela aí vai o deles lá abrir o conexus abrir lá e tal vacina da febre amarela dizia lá revacinação e eu nem mostrei para eles eu vi sair comigo sair para fora foi caçamba vou ter que revacinar vou ter que fazer a vacina de novo e tava em 2019 né foi caramba há três anos já vencida tá fui atrás fui no primeiro fui no na cidade ele fazer a vacina tava em falta isso tempo correndo né era assim que pouco fui no postinho da de saúde não não consegui mais fazer agora tardinha pois não tinha como abrir o frasco né se fosse antes das três horas eles abriria o frasco mas agora não teria mais como e por último fui em outro lugar particular lá no centro de vacinação e a mulher disse que também não tinha tava em falta tinha uns três meses já que tá em falta a febre amarela vacina aqui em Foz do Iguaçu porém muito querida mulher falou deixa eu dar uma olhada eu falei claro pode olhar eu falei não mas você já fez a vacina em 2019 depois não mas tem que fazer não e vacinação quer dizer que você é vacinou sei lá você fez ela em 2019 aí conseguimos fazer tudo até imprimir o papel imprimir para mim para facilitar não não levar só o documento digital levar impresso então deu tudo certo graças a deus porém quando desenrolei essa história já era em torno de umas seis horas da tarde seis pouquinho e como eu tinha feito a transferência de dinheiro para o aplicativo western union para sacar ali na cidade de leste eu acabei que não arriscando entrar entrar no paraguai ainda hoje tardinha porque eu nunca entrei no paraguai outra não sei como vai ser para sacar esse dinheiro e tal teria que achar um lugar para acampar talvez fosse um pouco mais difícil então acabei que deixando para o dia de amanhã eu saio cedinho tem o dia inteiro para entrar no paraguai até para andar um eito para dentro fazer tudo tem que fazer e hoje o que acontece vamos montar acampamento porém não teria como ficar em fase iguaçu pois é uma cidade grande e é perigoso acampar lá então retornei os 15 quilômetros para trás aqui sentido medianeira encontrei um posto combustível inclusive tá aqui atrás de mim o posto copecarga posto da idasa eu conversei com o frentista ele foi muito de boa comigo disse poderia acampar tranquilão quando o hotel escolheu os lugares que eu queria falou que eu poderia acampar aqui vocês estão vendo em um gramado ou lá atrás daqueles caminhão que vocês não estão vendo e eu acho que vou lá para cima porque ela tem internet e eu preciso passar os arquivos hoje então já vou ficar lá em cima que é uma de patrão no mais tudo certo graças a deus era isso tô gravando esse vídeo aqui para vocês para deixar bem explicadinho que aconteceu no dia de hoje estamos aqui próximo a medianeira vamos montar nosso acampamento o banho de hoje vou vender para amanhã porque 10 reais o banho então não vou pagar 10 reais se bem que eu tomei banho de cedo e torres logo mais vou montar acampamento fazer um chimarrão bagual aí falar em chimarrão galera olha só eu mostrar para vocês não fui perder o pacote de árvore comprei um pacote lá em chapecó da nossa amiga maiara da maiara lado sandro e coloquei ele aqui em cima na redinha porém eu acho que na trepidação aí acabou que caindo meu pacote de erva e eu perdi então tive comprar outro pacote de erva tá aqui dentro já comprei um sabonete uma banho também na verdade comprei o sabonete não vou tomar banho mas faz parte serve para lavar louça também então é isso bora a trocar de roupa porque não vou tomar banho e fazer um chimarrão você tá doido migão Deus é maravilhoso mesmo olha só esse fim de tarde que top aí eu já tava esquecendo de contar outra coisa para vocês hoje vai dar bom demais de novo porque não vão precisar nem tirar o fogareiro para fora pois tem água quente para fazer o chimarrão a erva já tá aqui e vai dar bom demais a e temos janta também um pãozinho com salame que sobrou de ontem eu comprei três pãozinho ontem e uma perna salame deu para comer ontem e hoje então com oito com 11 reais eu fiz quatro refeições e umas baita das refeição em 11 reais não sei se vai dar para ver muita coisa mas já estamos com o nosso chamarrão pronto pegamos uma água caliente ali no 0800 aqui tá no o pacote de água que eu tive que comprar outro pois perdi o pacote cheinho fiz um chamarrão só já perdi lá está a pop não vai dar para ver muito mas ela tá ali na frente e o que que acontece eu vou esperar eles ligarem essas luz aqui e eles vão ligar daqui a pouquinho segundo o nosso amigo lá aí eu vou ver o quanto vai clarear aqui para ver onde eu vou botar a barraca por baixo dessa árvore aqui mas eu não tô com muita pressa porque agora eu vou tomar um chamarrão bem descansado então mais uma vez já estamos com nosso acampamento montado jantei o meu último pão que tinha ali com salame ainda sobrou um pouquinho salão para o café da manhã enchemos a barriga e olha só já botei eu vou pegar todas as coisas aqui para dentro de novo é mais grosseira da bagunça o que tem os eletrônicos eu sempre tenho junto eu já carreguei as baterias da gopro o computador tá aí eu vou passar os arquivos também por mim posso cartão memória e era isso por hoje era isso estamos aqui em Foz do Iguaçu e amanhã se Deus quiser vamos entrar no Paraguai então continue acompanhando essa aventura tem muita coisa boa por vim ainda obrigado a você que chegou até aqui se não for inscrito no canal se inscreva curta comente e compartilhe esse vídeo para nós conseguir chegar até mais pessoas e isso me ajuda muito valeu galera um abração para vocês fiquem com Deus e até a próxima